Olá, eu sou Inês, do crochê da Inês. Eu venho fazer um vídeo que não é de crochê, mas que tem tudo a ver, porque nós fazemos crochê, mas também queremos vender o nosso trabalho, não é? E aqui em Portugal eu acho uma forma boa, é o LX, é de graça e para além disso ele também tem uma parceria com o Correio, com o CTT, que nos dá uns preços muito acessíveis para a gente enviar as nossas encomendas de uma forma cômoda na nossa casa, a cliente recebe em casa e por um preço acessível também. Então vamos lá, como é que eu faço? Eu vou na plataforma do LX e naturalmente, quando você entra no LX, você já terá criado então o seu MyLX, não é? Você vai criar, pronto, vai fazer login, não é? Cria a primeira conta com a ZNM, password e depois vai fazer o login. No meu caso aqui já está feita, porque o computador é meu, eu já deixo para iniciar assim automático, né? Então, aqui é muito simples, você vem nos seus anúncios, claro que eu já também postei um outro vídeo aqui, como anunciar de forma que apareça essa mensagem aqui, né? Já também mostrei essa parte, como é que faz. Entretanto, a partir daqui então você vem num anúncio teu, de preferência daquele que a pessoa está a comprar, não é? Vamos aqui, por exemplo, nesse barbante, que é o dos que mais vendo, que esse é o meu negócio, é vender o produto para fazer o crochê, nós temos aqui duas modalidades. Essa, que é expresso, a pessoa vai ter que buscar no correio, você vai fazer uma pesquisa de onde tem esse serviço de correio mais próximo da casa dela. Então, você vai preencher tudo na internet, você vai imprimir a guia e vai entregar numa loja do CTT, num ponto, seja onde for, mas tem que ser do CTT, claro. Depois, a pessoa vai receber um SMS para ela levantar o produto quando lá estiver, lá na residência dela, na área dela, né? Pronto. Esse custa 3,25 euros, é um preço acessível, pode ser até 10 quilos, e é expresso também, envia num dia e chega no outro. Depois, tem esse aqui, que é o que eu costumo usar mais, porque ele é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, porque assim, se você vai se deslocar da sua casa para levar no CTT, você como vendedora, você vai ter um custo acrescido. Se você, e a cliente também, se ela vai se deslocar de carro até o posto para retirar o produto dela, também vai ter custo acrescido. Então, fica um pouco mais de 2 euros mais caro e compensa, né? Porque se você pôr gás, óleo e assim, desgaste de carro e etc, trânsito, tempo, né? Acho que compensa bastante. Eu utilizo bastante esse serviço com as minhas clientes, porque também, por exemplo, você vai a pé para trazer 10 quilos, 10, 12 quilos, quer dizer, é pesado. Então, de qualquer forma, eu acho esse muito barato, muito bom. Pronto, se a cliente insistir que quer aquele ali de 3,25, que o correio é muito próximo da casa dela, quer só 2 quilos e etc, você também vai vender, não vai deixar de vender por isso, né? Você vai dar um jeito e vai lá no correio. Eu costumo fazer assim, eu marco uma vez por semana ou duas, conforme as minhas folgas, e vou ao correio entregar também, não há problema nenhum, né? Mas eu vou falar dessa forma, depois se você tiver dúvida, eu mostro daquela também, que vai ser a mesma coisa, é muito intuitivo, para quem já está habituado com a internet, quem não está, também vai se habituar fácil. Então, é só aqui, então, vamos utilizar esse serviço e vai me direcionar, redirecionar para a página do CTT. Aqui, é importante também você ter uma conta, porque você fazendo o login, o que que acontece? Depois você pode vir aqui ao histórico de envios, que é muito bom, que não dá jeito, às vezes você enviou, a internet foi abaixo, você teve que sair, não sabe se já pediu a recolha, se não pediu, você vem ali no histórico e dá para ver. Já pediu, já está pago, que não está aí, etc e tal, né? Isso aqui é muito intuitivo, você vai preenchendo aqueles preços ali que são para Portugal continental. Depois, dá para você consultar outros preços também, Madeira, Espanha, pronto, os países da Europa, né? Aquele de Portugal continental é aquele preço mesmo, 5,69 até 10 quilos. Pronto, você vai preencher aqui tudo, tem mesmo que preencher, porque tem aqui um asterisco, é obrigatório preencher, né? Você vai preenchendo, aqui o comprimento, a largura, vou pôr aqui números aos carnes, é o que eu ponho sempre. Vai preenchendo aqui, claro que depois quando você começa a preencher, vai logo aparecendo já os seus dados, que já ficam ali guardados, né? Vai pedir uma data de recolha. Data de recolha é aquela que lhe der mais jeito, né? Por exemplo, digamos que na segunda-feira você não está em casa. Então você pode pedir para o dia 3, para o dia 4, o dia que você quiser. Depois que você pediu, é óbvio que você tem que ter bastante atenção de ter o produto todo embrulhado no pacote, ou numa caixa, ou num plástico, como que seja, né? E você tê-lo preparado para quando chegar aqui o carteiro, ele já ter aquilo tudo pronto, ele não vai esperar você preparar, não é? Então, ele tocou a campainha, você vai ali, pega no pacote, entrega para ele, ele te dá um comprovativo de conforme levou, e aí fica tudo resolvido. Pega na sua casa hoje, amanhã a cliente recebe na casa dela. Tem sido assim em Portugal, tem funcionado bem, mesmo agora com Covid e tudo, mas tem funcionado bem. E pá, pode atrasar um dia ou outro, pode acontecer, né? Mas, normalmente tem sido de um dia para o outro. Pronto, aqui você vai preenchendo, o que pedir você preenche, né? Por exemplo, se não for Portugal, você vai preencher com outro país, depois aqui vai pôr o código postal, conforme, não é? E tal. Aqui, ele vai dizer-se que é para amanhã, em dois dias, eu normalmente mando para amanhã, não é? Porque o preço é sempre o mesmo. E depois, conforme você for preenchendo aqui, essa parte de cima, ele vai te abrir uma opção que pode ser a cobrança também. Então, você envia para lá, a cliente não deposita nada na sua conta, não fez transferência, e, então, vai ter um outro valor ali que, para Portugal continental, é 7,34, neste dia de hoje, né? Que eu estou a gravar o vídeo. E a pessoa pode pagar na casa dela. Então, a pessoa vai receber a encomenda. Na hora que ela receber, ela vai dar o dinheiro ao carteiro, quem foi lá levar a encomenda. Passado ali uns dias, eu não sei dizer muito bem quantos dias, talvez 3 ou 4, o correio vai enviar para a sua casa, você que está a vender o produto, um cheque. Esse cheque, depois você vai descontá-lo no correio, né? Vai lá no correio e desconta. É um cheque mesmo. É nominal a si, você vai assinar com documento de identidade e vai lá para receber o seu dinheiro. Pronto. Eu, a partir daqui, não vou continuar porque eu teria que pôr dados de outra pessoa. Se vocês ficarem com dúvida de como chegar lá no final, eu venho aqui e preencho. Preencho com as minhas informações mesmo, mas eu penso que vai ser muito intuitivo, que vai ser sempre continuar, 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 até chegar a hora de pagamento. Para quem está habituado na internet, é muito simples, muito fácil. Quem não está habituado também vai se habituar, porque pode pagar com cartão de crédito. E você efetua o pagamento, depois vai vir o mail de confirmação, conforme foi feito o pedido. E pronto, é só isso. Você não tem que imprimir nada, porque ali à frente também vai surgir uma outra opção, onde você vai dizer que a pessoa traz o impresso com ele. Isso é importante também, esse ponto. Pronto. Eu, por enquanto, vou gravar assim, para você saber como é. Se você ficar com dúvida nas próximas etapas, eu venho aqui e gravo outro vídeo, tá bem? Por hoje é só. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado você que tem aí alguma dúvida, como enviar com essa parceria do LX e CTT. Muito obrigada por assistir e até uma próxima vez.